Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Hoje eu vou falar sobre jejum poderoso. O que é um jejum poderoso? É um jejum que cancela obras de macumba. Esse jejum cancela obras de feitiçaria. Esse jejum cancela obras de magia negras. Tem pessoas que têm força e poder para quebrar correntes físicas. Tem pessoas que têm força para quebrar cordas físicas. Tem pessoas que têm poder até para quebrar um portão de ferro, uma grade de ferro. Mas para quebrar um portão de ferro espiritual é só o poder de Deus. Para quebrar uma porta de ferro espiritual das trevas é só pelo poder de Deus. Para quebrar correntes espirituais das trevas que amarram a saúde da pessoa e a pessoa fica doente e não consegue ser curada. Para quebrar as correntes espirituais para quebrar as correntes espirituais das trevas que destruem a vida da pessoa, trazendo tristeza, angústias e problemas é só com o poder do jejum. É só fazendo esse jejum poderoso que vai destruir as obras das trevas pelo poder do nome do Senhor Jesus. Você combate coisas físicas com coisas físicas, mas você combate coisas espirituais das trevas com coisas espirituais da luz do poder de Deus. E quando você jejua, você amortece a sua carne e você fortalece o seu espírito. Quando uma pessoa jejua, o espírito da pessoa começa a entrar no mundo da luz de Deus. Quando você jejua, o teu espírito começa a receber a glória, o poder, a presença de Deus. Quando você jejua, o teu espírito começa a receber a glória, a glória, a glória, a glória, o teu espírito começa a ficar cheio do poder de Deus. E o teu espírito, cheio do poder de Deus, através desse jejum poderoso que eu vou lhe ensinar agora, começa a destruir as obras das trevas, as obras de feitiçaria, obras de macumba contra a sua vida que está destruindo o teu casamento, que está destruindo as tuas finanças, que está destruindo a tua vida conjugal, o teu relacionamento. O jejum vai destruir todas essas obras das trevas que estão destruindo a tua vida. Mas para isso, você tem que ter ânimo, você tem que se esforçar, porque esse jejum poderoso que eu vou te ensinar agora, é eficaz e resolve todos os problemas da sua vida. Você quer ter uma vida abençoada? Quer ter uma vida de sucesso? Quer que o teu marido volte para a sua casa? Quer que a tua esposa volte para a sua casa? Quer que as tuas finanças começam a ser abençoadas? Quer ter saúde? Quer que uma porta de emprego se abra? Quer que os teus filhos sejam libertos? Quer que o seu marido seja liberto? Você quer vencer as batalhas espirituais? Quer ser cheia do Espírito Santo para levantar as suas mãos e orar por alguém? E se alguém estiver com algum espírito maligno, o espírito maligno já se manifesta na pessoa e você expulsa pelo poder do nome do seu Jesus. Você quer ser usada por Deus? Quer ser usado por Deus? Então comece a fazer esse jejum que eu vou lhe ensinar agora. Mas antes disso, eu preciso ler um texto da palavra de Deus para abençoar a sua vida, abençoar esse canal e abençoar esse conteúdo. Livro de Mateus, capítulo 17, verso 21. Mateus 17, 21, que diz assim. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. É a palavra de Deus que diz isso. Mas pastor, como que eu faço um jejum? Por exemplo, à noite, qual o horário que você dorme? Pastor, eu durmo às 8 horas da noite. Outros, eu durmo às 9, 10, 11, meia-noite. Depois que você jantou, depois que você tomou água, depois que você se alimentou, depois que você fez o que tinha que fazer, até mesmo você que é casada, casado, depois que você teve o teu relacionamento íntimo com a tua esposa ou com o teu esposo, depois que você fez o que você tinha que fazer. Agora, você vai se colocar de joelhos e você vai falar com Deus. E você vai dizer, Deus, a partir de agora, eu entro em jejum na tua presença para que o Senhor possa me abençoar. E se você estiver precisando de uma bênção espiritual, você vai pedir para Deus a bênção espiritual que você está precisando. Ou seja, nesta oração, antes de você dormir, você vai falar para Deus o que você precisa através desse jejum que você vai fazer. E a partir do momento que você se colocou de joelhos e já está orando, entrando em jejum, você vai falar para Deus e vai dizer, Senhor, a partir de agora, eu vou tomar só água. Esse é o primeiro tipo de jejum poderoso. E daqui a pouco vou ensinar o segundo tipo de jejum poderoso. Você pode fazer esse jejum só tomando água para quem tem problemas de enfermidade, para quem está doente e precisa tomar remédio. Então, para quem precisa tomar remédio, esse é o jejum poderoso de só tomar água. não comer pão, não comer legumes, não comer nada, só tomar água. Na hora que você tiver que tomar o seu remédio, você vai tomar o seu remédio, vai tomar água normalmente e vai continuar esse jejum em orações. E você, assim que você joelhar à noite, na hora de dormir, você vai dizer para Deus também, além de você pedir o que você está precisando, você vai dizer para Deus até que hora você vai jejuar. Você pode jejuar até as três horas da tarde, quatro horas, cinco horas. Agora, se você tiver energia, você pode jejuar por vinte e quatro horas. Você pode jejuar por quarenta e oito horas. Quanto mais você ficar em jejum, melhor ainda. Aí, assim que você for dormir, você vai fazer essa oração, você vai falar com Deus até que hora e você vai falar com Deus o tipo de jejum que você vai fazer só tomando água e tomando o teu remédio se você tiver problemas de saúde. Se você não tiver problemas de saúde, você também vai fazer esse jejum só de tomar água até onde você aguentar. Você fez esta oração antes de você dormir? Aí você vai dormir normalmente. A hora que você acordar, que hora que você acorda? Pastor, eu acordo seis horas da manhã. Outros, pastor, eu acordo dez horas da manhã. Não importa. A hora que você acordar, você continua o jejum só tomando água até três, quatro, cinco horas ou você pode virar o dia e a noite jejuando também. Aí vai da sua fé, vai da sua força. Quanto mais você jejuar, melhor. Por exemplo, se você fizer o jejum e falar com Deus, Deus, eu vou jejuar até as três horas da tarde. Quando chegar as três horas da tarde, você vai se colocar de joelho de novo e você vai dizer para Deus, Deus, está aqui o jejum que eu fiz, Senhor. Me abençoa. Dá-me a vitória a Deus em nome do Senhor Jesus. Você vai entregar o seu jejum fazendo esta oração. Aí depois você vai comer, você vai se alimentar, vai comer o que você deseja. Quando chegar a noite de novo, você vai fazer o mesmo sistema por dois, três, cinco, o tanto de dias que você desejar. e certamente a vitória é gloriosa que será na sua vida. Agora, o outro jejum poderoso é o mesmo sistema de oração antes de dormir, só que você vai falar com Deus que você não vai nem tomar água e nem comer nada. Não vai nem tomar água, nem comer nada. Agora, esse jejum já é para pessoas que não tomam remédio, são pessoas que têm saúde. Aí, você pode jejuar por 24 horas, 48 horas, por 3, 4, 5 dias direto. Esse jejum com certeza vai te dar vitória. Obras de macumba, feitiçaria, magia negra vão ser cancelados na sua vida e o seu caminho vai se abrir. As portas de emprego começarão a ser abertas, oportunidades vão chegar, problemas financeiros vão ir embora da sua vida e você vai sentir um amor tão grande de Deus. Você vai começar a sentir uma presença tão gloriosa da luz, do poder, da presença de Deus. Você nunca mais vai ser a mesma pessoa. A sua vida vai ser mais espiritual do que carnal. Deus vai te dar dons, vai te dar unção, vai te dar poder. E as coisas na tua vida vão começar a dar certo. Se tem brigas, contendas no teu casamento, na tua casa, na tua família, se tem peso espiritual na tua casa, tudo isso vão sumir da sua vida a partir do momento que você fizer esse jejum que eu estou lhe explicando agora. Talvez você pode estar perguntando, mas pastor, por quantos dias que eu posso jejuar? você pode jejuar o tanto de dias que você quiser. Você pode começar da hora que você for dormir até 3, 4 horas. Aí, à noite, você começa de novo. Pode jejuar por 10, 15, 12 dias. Vai de quantos dias você tiver força e vai da sua necessidade de você receber as bênçãos de Deus. Uma coisa é certa, quanto mais jejuar, mais a glória de Deus vai se manifestar na sua vida. Quer ter vitória? Quer mudar de vida? Quer ser uma pessoa abençoada? Abençoado? quer que os teus problemas sejam resolvidos? Jejue que Deus vai resolver os teus problemas. E você vai ser muito usado e usada nas mãos de Deus. E agora, eu peço a você, se inscreva nesse canal, comente nesse canal aqui, compartilhe esse conteúdo com seus amigos, com seus familiares e nas redes sociais e não se esqueça de deixar o teu joinha. Deixa o teu joinha aí, deixa o teu like. Deus abençoa. Fique na paz do Senhor Jesus.